Opa, tchau! Já que voltou com seu ex Poderia ao menos esconder suas brincas Dos nossos amigos Pra não chegar nos meus ouvidos Mas já que eu fiquei sabendo Tomara que você sopra Que pode ir com outra E que você se arrependa amargamente E que sinta muita, muita, muita saudade da gente Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Só tô te desejando eu Eu só tô te desejando eu Chama, papá! Vai, Fernandinho! Mas já que eu fiquei sabendo Mas já que eu fiquei sabendo Tomara que você sopra Encontre ele com outra E que você se arrependa amargamente 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 Não percebeu Que eu só tô te desejando eu Só tô te desejando eu Só tô te desejando eu Só tô te desejando